O plenário do Senado vota nesta semana o projeto de decreto legislativo que suspende os efeitos de uma decisão administrativa do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE decidiu, com base em números do IBGE, mudar o número de deputados estaduais e federais de vários estados. Se o projeto for aprovado, volta-se à situação anterior, ou seja, são mantidas as representações da última eleição. Também estão prontas para votação três propostas de emenda constitucional. A primeira determina que os ocupantes de cargos públicos que tenham a indicação previamente aprovada pelo Senado sejam obrigados a comparecer à Casa uma vez por ano para prestar contas do trabalho. Outra proposta de emenda constitucional vincula os benefícios fiscais das áreas de livre comércio ao prazo de vigência da Zona Franga de Manaus. Essas áreas de livre comércio teriam os benefícios suspensos em janeiro de 2014. Já no caso da Zona Franca de Manaus, os benefícios vão até 2023. O objetivo da PEC é unificar estas datas. Também está pronta para votação a proposta de emenda constitucional que determina a desapropriação de terras e de imóveis urbanos em que os trabalhadores estejam sendo explorados, realizando atividades análogas ao trabalho escravo. As punições foram definidas por uma comissão de deputados e senadores que está regulamentando temas constitucionais. Segundo o relator da matéria, o senador Romero Juca, o texto pode ser votado ainda esta semana pelo plenário. Nós criamos a norma que caracteriza o que é enquadrado o trabalho escravo, como punir, que vai ser inclusive com a tomada do bem, ou imóvel, ou a propriedade rural, e isso tendo transitado em julgado e também disciplina o funcionamento do fundo que vai receber esse recurso. Bom, esta proposta de emenda constitucional a qual se referiu o relator Romero Juca, ela não está na ordem do dia para esta semana, para os próximos três dias, mas pode haver um acordo para que a matéria seja colocada em votação.